Tiro e até bomba. Calma, toda essa ação faz parte de uma etapa do projeto Academia Itinerante 2021, que é realizada pela Escola Superior de Polícia do Estado do Tocantins, da Secretaria da Segurança Pública. O curso se encerrou ontem em Gurupi, com o intuito de capacitar e qualificar 120 alunos, entre policiais civis, bombeiros e policiais militares. O projeto da Academia Itinerante visa promover o aperfeiçoamento intelectual e operacional dos policiais, especialmente para atuarem com eficácia e eficiência no desempenho das atribuições. Na etapa de ontem, o grupo de operações táticas da Polícia Civil ministrou instrução de tiro, onde está sendo atualizado e aperfeiçoada as técnicas de combate. O total em todo o Estado já foi passado 570 alunos. Daqui vamos para Palma. Palma, quando finalizar, vai ser 850 policiais. Policiais civis, policiais militares e bombeiros militares de todo o Estado. Então, o que vale mais nisso é a integração, o companheirismo, e entender que com tudo isso, com todo mundo trabalhando em parceria, quem mais ganha é a sociedade, a sua continência, com o trabalho das Forças de Segurança Unidas. Obrigado.